O número 36 é 3 vezes maior do que 12. Escreve esta afirmação como uma igualdade que envolve uma multiplicação. Então, estão a dizer-nos que o número 36 é, vou escrever, igual a quê? Dizem-nos que é 3 vezes maior do que 12. Vamos escrever 3 vezes 12. E reparem que usei aqui este asterisco. Quando queremos introduzir a multiplicação, não podemos usar, por exemplo, o x que se assemelha ao símbolo da multiplicação. O programa ia interpretar isso como a letra x. Para indicarmos uma multiplicação, utilizamos o asterisco, que habitualmente se encontra na tecla onde tem o sinal de mais. E para o utilizarem, como é uma informação que fica por cima, habitualmente têm de carregar no shift e, ao mesmo tempo, na tal tecla onde se encontra o asterisco. E reparem que, ao usarmos este símbolo, ficamos com a expressão 36 igual a 3 vezes 12, escrita por baixo. Então, estamos a dizer que 36 é igual a 3 vezes 12. Ou 36 é 3 vezes maior do que 12. Vamos verificar a nossa resposta e... Está correta! Vamos ver outro exercício. Agora, dizem-nos, podemos relacionar os números 4 e 20 usando uma adição, ao dizermos que 20 é a soma de 16 com 4. Também os podemos relacionar recorrendo a uma multiplicação. Preencha os espaços em branco, de modo a que a afirmação obtida traduza uma relação entre os números que envolva uma multiplicação. Então, dizem-nos que 20 é qualquer coisa vezes maior do que 4. Bem, sabemos que 4 vezes 5 é igual a 20 ou que 5 vezes 4 é igual a 20. Por isso, podemos dizer que 20 é 5 vezes maior do que 4. Se pegarmos no 4 5 vezes, ficamos com 20. Vamos verificar a nossa resposta e... Está correta! Vamos ver um último exercício. O número 6 é 3 vezes maior do que 2. Escreve esta afirmação como uma igualdade que envolve uma multiplicação. Então, mais uma vez, podemos escrever que 6 é igual a 2 e depois carregue no Shift e na tecla onde se encontra o asterisco para obtermos deste símbolo, que o programa vai entender como o símbolo da multiplicação, e acrescento um 3 e fico com 6 igual a 2 vezes 3. Ou, embora isto que escrevemos também esteja correto, podemos também escrever a ordem dos fatores pela ordem que eles se encontram na frase e dizermos, neste caso, que 6 é igual a 3 vezes 2. Escrevendo assim, uma igualdade que nos diz que 6 é 3 vezes maior do que 2. Verificamos a resposta e está correta. Terminamos! Não é não é? Não é? Obrigado.